Música Não, mas pegou no antibraço Pegou no antibraço dele Deu sorte que não foi o seu Se é o meu não, tu quebra o braço Tu quebra o braço não, Canelo Ah, eu quebro Você quebra o braço, hein Isso, tu quebra o braço de quem tu chora Ah, entendi Mas é bom ficar velho, né, Lu É, vai ficar mais firme agora Vai ficar mais Mais anestesiado Ó Hum, Raul Gelo, hein? Gelo, né Quatro, pai, nossa Tá doido